Nesse vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui uma ferramenta bastante interessante que é presente no próprio Windows e talvez você não saiba como usar completamente tá eu vou trazer pra vocês os recursos mais importantes recursos que eu utilizo aqui nela e que vai te ajudar bastante a fazer o print screen do jeito que você quer vamos lá gente vamos tá falando aqui da ferramenta do próprio Windows né do Windows 11 mas ela também funciona no Windows 10 no Windows 10 tem algumas limitações mas como geral a maioria das funções que eu mostrar aqui é pra funcionar naturalmente estou utilizando aqui no vídeo o próprio Windows 11 se vocês quiserem eu trago um vídeo testando também no Windows 10 vamos lá tem dois métodos de acessar ela eu recomendo o segundo método vamos falar do primeiro primeiro método você vai apertar apenas o botão print screen e vai aparecer as opções aqui você vai ter como gravar vídeo você vai gravar um vídeo de uma única área da tela você pode começar a gravar quando vocês quiserem e terminar quando vocês quiserem é bem legal e também vocês vão ter a opção de tirar uma um print screen mas numa área selecionada que a área que eu mais utilizo tem de uma janela só tem até a inteira se você tiver dois monitores ou três vai filmar os três monitores a gente não vai tirar foto de monitores e forma ali você escolhe apenas a área que você quer é eu particularmente prefiro o retângulo deixa eu formar isso pra vocês verem ó uma língua viria aqui ó e meio que vai abrindo assim ó e seleciona tá vendo a selecionando uma curva que faz aqui mas que é muito legal eu particularmente prefiro como falei pra vocês esse método retângulo seleciona a área que vocês querem aqui ó pronto seleciona o que acontece feito isso aqui vai aparecer a notificação se vocês ficarem rápido aqui vocês vão conseguir editar por aqui mesmo vocês vêm aqui na opção na prova ferramenta mesmo e vocês conseguem já fazer a edição aqui ó eu quero eu quero por exemplo se fosse um documento mas um rg vamos dizer assim isso aqui fosse os dados do número do documento para mim com essa régua aqui colocada aqui ó e riscar o número e com a linha reta fica bem mais sério é bem mais profissional essa opção tá vendo deixa eu voltar aqui na régua eu quero subir um pouco na régua tudo o dado tá aqui ó eu venho aqui pronto fica riscado e tem o marcar texto também eu quero marcar só essa parte aqui do texto aqui que é uma parte importante para não esquecer ó vem aqui e marco ó para ver que ela fica só sublinhada tá vendo ó ficou só sublinhada ok como vocês podem tá vendo ó então é interessante de repente quer marcar uma parte do texto e tal de alguma escrita de algum de algum contrato enfim acaba sendo interessante quiser fazer um círculo em algum local eu quero selecionar um rosto com perfil ou separar alguma coisa né vocês podem vir aqui ó e selecionar um ciclo preciso isso aqui é bem da hora realmente bem da hora eu quero desmarcar só para poder ver aqui vem clica de novo e fecha então gente é uma ferramenta bem completa e depois quando você terminar de fazer todas as edições que você quer é só clicar em salvar tem a borracha também para pagar se você se arrepende de marcar alguma coisa vem aqui a borracha já apagou aqui embaixo apaga enfim dá para o que vocês quiserem então é interessante apaga o que vocês fizeram isso aqui pode apagar também ó tá muito interessante depois vem aqui em salvar para selecionar a área e aí acabou gente ela só botar nome certinho bota aqui editado ó fica aqui editado pronto gente acabou vai chegar aqui e vai tá na pasta imagens e na pasta captura de tela ó que deve até nessa área aqui é tranquilaço ok gente ó é vou deixar aqui pra vocês ok e agora é o segundo método que é o mais eficiente vou até desmarcar daqui tirar isso daqui ó pra ficar limpo é só vocês verem aqui ó digitar ferramenta de captura digitar as capturas vai sair esse daqui pronto gente vai abrir e eu gosto de vir com o direito do mouse aqui já fixa na barra do inicial que fica tranquilo aqui na barra de tarefas aliás já fica aqui selecionado e é o mesmo método gente só que o bom desse daqui se eu fizer isso aqui ó se eu fizer isso já abre o modo de digitar direto é mais prático não precisa ter aquele tempo para poder abrir então é bem legal sinceramente eu prefiro assim ok gente então como falei para vocês é uma ferramenta gratuita que tem bastante recursos e a tendência cada vez ser adicionado mais daqui a pouco ser adicionado recorte com inteligência artificial eu tenho esperança daqui a pouco chega porque realmente para pensar o photoshop já tem isso tem outros programas que já tem isso então a tendência daqui a pouco chega em recorte com inteligência artificial ele consegue detectar o objeto e cortar o objeto certinho que vocês querem cortar vai ajudar bastante para quem é criador de conteúdo para quem realmente só quer aproveitar uma parte da imagem para poder adicionar em algum local então é uma ferramenta bem completa e o melhor de tudo é gratuito e presente no Windows e uma última parte do vídeo a galera que está utilizando aqueles Windows 11 Windows 10 que são versões modificadas que realmente remove coisas que não são essenciais isso não é essencial mas enfim a gente tem uma oportunidade para jogos e tal aí tira todos os recursos extras então vocês podem vir aqui na Windows Store na lista do Windows e digitar ferramenta de captura aí vai aparecer primeiro aqui que é ele ó captura esbuço parece que eu já tenho ele para uma crostura de corporesta podem ver pode ver ó e aqui vai abrir e aqui fala ó ferramenta para Windows 11 mas você pode usar no Windows 10 também quer dizer então de repente é um pouco incompleto no Windows 10 talvez então é interessante vocês saberem disso e tem uns atalhos como vocês podem ver aqui tem uns atalhos para salvar enfim não vou entrar muito nesse mérito nesse ponto aí tá como eu não utilizo eu não posso afirmar os meus atalhos certinho mas tem esses atalhos aqui para gravar a imagem ó que é o Windows Swift ES e o atalho é o Windows Swift IR então tem essas opções aqui para a gente estar gravando também e outros atalhos também mas como eu falei para vocês uma ferramenta muito da hora gratuita e que consegue atender bastante as minhas necessidades eu quero fazer o print para o próprio vídeo eu venho faço o print e marca certinho então assim fica bem da hora desse método que antigamente você pegava o print screen só tirava foto até inteira você tinha que usar soluções de terceiros e hoje você pode usar a solução da própria Microsoft que consegue atender muito bem as nossas necessidades beleza gente então esse aí foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se curte deixa o like se inscreve no canal e se vocês quiserem que eu trago o teste no Windows 10 enfim eu trago para vocês verem também mas é tendência que a ferramenta funciona de maneira muito parecida beleza? então é isso aí até a próxima e fui! e aí e aí e aí e aí aí e aí ó é a e aí E aí